TN Motores e Ação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América? Tá na boa Detran RN, por um trânsito com mais gentileza e menos acidente E Fiat Ponta Negra, ninguém torce pelo Brasil como a gente Venha torcer com a gente, porque a Seleção Ponta Negra está impedível Novo Palio 1.4 de 39.848 por 35.990 Gran Cena Atractiva a partir de 43.990 Ponta Negra Fiat, ninguém torce pelo Brasil como a gente Tradição na Lancer Cup é uma prova com muitas ultrapassagens Não foi diferente na terceira etapa realizada no Autódromo Velotitá, em Mojiguassu Na primeira prova do dia, vitória de Bruno Mesquita Na segunda, com grid invertido, Elias Júnior levou a melhor Boa corrida, eu me concentrei muito pra largar bem, consegui fazer a largada certinha Me mantive na frente, tive a sorte do segundo e o terceiro ficarem disputando entre eles Com isso é mais fácil você conseguir uma distância e fui conseguindo administrar até o fim Estava com saudade de ganhar uma corrida, a última corrida que eu tinha ganho foi ano passado Não participei da segunda etapa, perdi duas corridas, estava um pouquinho Com uma certa dificuldade em me adaptar ao carro, mas acabou dando tudo certo agora Nessa segunda etapa, veio uma vitória e embora O carioca Sérgio Alves segue na liderança da categoria Lancer RS Mas Fábio Viscardi encostou e a diferença entre os dois pilotos é de apenas dois pontos Após três etapas, Fábio Viscardi já sonha com a liderança Na segunda prova do dia, ele terminou na segunda colocação Na categoria Lancer RS, Fernando Everton lidera com folga após vencer as duas etapas desse sábado A quarta etapa do Mitsubishi Lancer Cup será realizada no dia 19 de julho Do próprio Autódromo Velotitá, em Mojiguassu, interior de São Paulo Olá amigo, a Fiat Nova mais uma vez com o novo Palio Fireway Nova suspensão, carro mais robusto, novo interior O novo Palio Fireway mais moderno, mais barato e mais econômico A partir de R$ 31,990, você já leva um carro com ar-condicionado, direção hidráulico, vidro de trava, Uber e ABS Temos condições especiais para o Palio Fireway 10% de entrada, financiado pelo Banco Fiat Nosso telefone é 4006-1555 Procure-nos, estamos à sua disposição TN Motores e Ação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América? Tá na boa Detran RN, por um trânsito com mais gentileza e menos acidente E Fiat Ponta Negra, ninguém torce pelo Brasil como a gente 7 em cada 10 atendimentos no pronto-socorro Clóvis Sarim São por acidentes de moto Mudar essa situação depende de você Achei melhor reduzir Na moto não tem espaço para imprudência Uma iniciativa, Governo do Estado e Detran RN